Estamos aqui, eu e Pedro, rumo a Diamantina, a Diamantina não, a Diamantina já tá né velho, rumo ao Serro, pra Serra do Cipô, Digipão, parece que tá um frio da porra, tá falando na carroceria, tá falando na carroceria, né, que tá até ali o carro. Olha o pau de arara, olha o pau de arara, vai rolar o pau de arara, melhorou sim, tá bananinha também, ajuda a travar até amanhã, aí ó, 10kg de banana, nós vamos cortar essa serra aí afora, então, rumo a Kandahar, né, aqui na verdade é uma trupe de terrorista, que vai atravessar o deserto do Espinhaço, né, tem a manha, e nós vamos explodir, nós vamos explodir um, fala aí Bo, não é? Então, nós vamos nessa aí gente, ó, biscoitinha aí galera, é, nós vamos lá, estamos lotados de mina, não é? As minas aí ó, aí ó, você fala é as bombas, vamos dar umas paradas por aí, tem que ficar coelho aí, porque é cheio dos caminhões, cheio de peão invocado, sacou? A gente está aqui na próxima serra de Itapoiacanga, próxima alborada de Minas, onde está acontecendo uma extração de minério, uma pesquisa, né, para uma cultura extração de minério de pé, para abrir também o minério adulto, que vai levar esse minério direto para, para o porto de Cubatão, no Rio de Janeiro, é um grupo de empresas que estão criando esse minério adulto aí, enquanto a partida eles estão dando um milhão para o desenvolvimento do meio ambiente, eles falam que o minério adulto é menos, é, menos prejudicial ao meio ambiente, né, porque não vai ter o tráfico dos caminhões, mas no meu ponto de vista, todos eles são destruidores, né, eu acho que não compensa a retirada desse minério, e acredito também que eles estão fazendo essa extração por causa que 5% do mineral extraído aí vai ser o ouro, né, que vai ser apurado, já fora daqui, o pessoal daí da região nem vai ver isso aí. Então, agora a gente chegou no cerro, está meio frio, né, e aí colega, melhorou a barriga? Beleza! Então, estamos no cerro agora, Sem saber, né, como é que é? Não está acostumado, né? É, comeu umas carnes esquisitas, falando, vai ter um churrasquinho aí depois? Tenho, é, então você pode comer tudo, Não tem churrasquinho, não quero nada não. Né, agora a gente vai numa igreja ali e sai-me um pouquinho daquele carro, estava frio, mas estava doido. Né? Não, é melhor que eu tenho a frente, né. O cara com aquela estrada aí toda de assalto não quer dizer que ela é a puta, cara. Segurou no dente, foi pendurado na corda pelo dente, velho. Imagina a força da mandíbula do cara, velho. Segurou o corpo dele na, no dente. É. O negócio é essa poeira aí, ó. Essa poeira aí que nós estamos comendo, ela toda. Oh, estou no sono. Então. É, é, é. O que é que você quer que eu falo? Pai, sobre esse bagulho aí do meio ambiente aí, pá. Uai, velho. É, é uma coisa séria. Porque, igual o rapaz falou ali, que a população mesmo não vê de fato o que eles querem. Como sempre, não vê de fato o que eles querem. Eles falam que é uma coisa, mas não é aquilo. E a destruição da natureza pode dar o que for, não vale a pena. Esperança, que ainda não conhece, não sente o que eu hoje o ganância. Eu vejo o rico guiado na estrada da vida. Sem falar do que o deserto não tem mais tipo de visão.